Música Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo se eu me descer Tua testa se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o choro dura uma noite A alegria vem pela luz Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que perder O que eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus 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 Se o vento é forte e profundo Tua testa se derrama Tua testa se derrama Teu amor não falha Jesus Difícil era caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Mas teu amor não falha E nunca pode orar E nunca pode orar Eu não tenho o que perder Eu não tenho o que perder Eu não tenho o que perder Que eu sei que me amas Oh, teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que perder Que eu sei que me amas Mas teu amor não falha Eu não tenho o que perder